A bola pra Jailson, Jailson abrindo na esquerda pra Mancela Oliveira, jogando na frente pro domínio de bola do Fernandinho, junto além da lateral, pelo lado esquerdo, Mancela Oliveira, entrega pra Maicon, capitão do Grito tá dominando, de costas pra Marcazão, volta a bola atrás pra Kahneman, jogando no meio pra Jailson, Jailson abrindo na direita pra Leon Moura, domina de bola do Leon Moura, esquerda da Marcazão. Quantos minutos tá agora, né? Ó, João Batista Filho. Aqui faz conta, pela primeira vez, a direção conjuntou uma reavaliação do Zagro, vai seguir, mas já se começa a falar diferente sobre ele. A direção diz que a convicção vai até a hora que eles observarem que o trabalho não vai dar mais resultado. Mandei pro homem, que eu tô olhando, viu, Jailson? Abriu o lado esquerdo pra Marcel Oliveira, dominou, jogou na frente pro Leventon.